Olá, turma! Tudo bem? Na nossa última videoaula, nós estudamos Globalização e Reforma Agrária, livro 1, módulo 17. Também foi solicitado que vocês fizessem os exercícios referentes a esse módulo. Agora vamos corrigi-los. Exercício propósito. Questão número 1. Bem que o íntaro disse que os sem-terras seriam assentados aos poucos. Está se vendo. Tem fazenda e fazenda, que é grande perfeitamente. Sobe serra e desce serra. Soltam muita água corrente. Sem lavoura e sem ninguém. O dono mora ausente. Lá se tem o cançambeiro, tira a onda de valente. Isso é uma grande barreira que está à nossa frente. Tem muita gente sem terra. Tem muita terra sem gente. Vamos ao próximo slide. Analise as alternativas e escreva D ou F, conforme sejam falsas ou verdadeiras. Então vamos analisar cada alternativa. Primeira alternativa. A grande concentração fundiária permanece a desafiar o quadro social do país, responsável de fato pela baixa taxa de efeito de exploração agrícola de nossas terras. Essa alternativa é verdadeira. A melhoria do padrão de vida dos trabalhadores do campo não ocorreu de um modo geral. Os boias frias exemplificam essa realidade. Também essa alternativa é verdadeira. Próxima alternativa. A questão fundiária é tratada com a mentalidade do século XVI, apesar dos discursos de modernidades das elites. O massacre do Pará é o retrato dessa realidade. Essa alternativa também é verdadeira. O Sem Terra constitui, hoje, um movimento nacional formado por 12 milhões de pessoas. Dados estatísticos mostram que já se registram 235 ocupações de terras, a partir de 1979, com a participação de 47.304 famílias. A ocupação resultou num confronto armado e promovido por policiais e grilheiros, orientados pelos latifundiários, e tendo como resultado 265 mortos. Bem, essa alternativa também é verdadeira. Dessa maneira, a alternativa correta é a letra C. Próximo exercício. Modelo N. Vamos observar esses gráficos. O peso dos pequenos produtores. Comparação entre agricultura familiar e empresarial. Então vamos observar os dados a seguir. Número de produtores familiar e empresarial. Área total e equipamentos familiar e empresarial. Pessoas ocupadas, familiar e empresarial. Valor de produção, familiar e empresarial. Então, agricultura familiar, participação na produção. Arroz em casca, feijão, mandioca, milho, soja, trigo e café. Na pecuária, bovinhos, gado leiteiro, aves e suíno. Próximo slide. O governo deve ampliar entre 3 bilhões e 5 bilhões o volume de crédito para os agricultores familiares. Na safra de 2013-14. O número foi anunciado durante o lançamento do plano safra da agricultura familiar. Que trará ainda uma redução nas taxas de juros e medidas de incentivo à produção de alimentos considerados importantes no combate à inflação. O plano vai disponibilizar entre 21 bilhões e 23 bilhões em crédito aos pequenos produtores. Significam um aumento de 16,6% a 27,7% em relação ao último plano. Que previa 18 bilhões para o financiamento da safra de 2012-13. A estimativa é que 98% desses recursos tenham sido empenhados até o fim de junho, quando termina o seu valor econômico, 6 de junho de 2013-13. Outros recursos serão destinados às obras de infraestrutura para a agricultura familiar. Como a recuperação de alternativa que melhor expressa, que foi descrito no texto, é a letra A. Terceira questão. Fulvestre. Evidentemente que hoje a reforma agrária, que sonhamos, não é mais a reforma agrária clássica e capitalista. Hoje, o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura e na sociedade e o modelo agrícola que foi adotado, exige que o chamamos de reforma agrária de novo tipo. Em que não é mais suficiente apenas dividir a terra, lotear em parcelas e botar o pobre em cima e que se vire. 50 anos atrás ele se viraria, mas hoje não consegue mais. Caracterize essa reforma agrária de novo tipo. O que o texto se refere? Bem, uma possível resolução com relação a essa nova reforma agrária que pode ser implementada, seria então a nova reforma agrária que envolve, além de simples assentamento, uma política de incentivo do governo, mediante o apoio tecnológico, acompanhamento agronômico, uma política de preços mínimos, créditos conseguidos de acordo com as categorias dimensionais das propriedades e dos produtos, manejo sustentável, programa de restrição de terras conforme a área e os produtos a serem trabalhados. Tudo bem? Certinho, turma? Vamos ao próximo exercício. Questão número 4. Modelo ENEM. INCRA usa GPS para mapear pequenas propriedades rurais em 15 municípios. O georreferenciamento vai demarcar os delícios de cada um dos sítios da região de Ribeirão Preto. O procedimento será feito manualmente e o passo obrigatório a partir de uma lei aprovada em 2001. Com os dados obtidos, o sistema consegue definir o tamanho que o desenho da área é mapeado pela média do módulo fiscal. Esses imóveis têm... A leitura da matéria e seus conhecimentos permitem afirmar que... Letra A. A geografia foi substituída por outros estudos. Letra D. Embora o custo seja elevado, o método atual é mais confiado em termos de demarcação. Letra C. As correntes, trenas e réguas são mais confiadas que o GPS. Letra D. A geografia não evoluiu tecnologicamente. Letra E. A demarcação bem feita não ajuda o produtor. Bem, então a alternativa que tem mais a ver com o texto é a letra D. Embora o custo seja elevado, o método atual é mais confiado em termos de demarcação. Próximo exercício. Questão número 5, modelo ENEM. Em 2013, os movimentos sócio-territoriais conquistaram no Brasil 136 assentamentos, nos quais 9.476 famílias produzem seus próprios alimentos. No mesmo período, ocorreram 257 ocupações, com 23.296 famílias envolvidas. A maioria delas nas regiões Nordeste e nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A reivindicação dessas medidas está voltada na solicitação de ou da, letra A, propriedades individuais. Letra D. Uma produção voltada à exportação. Letra C. Criação de assentamentos, seja pelo INCRA, seja por institutos de terra nos estados. Letra D. Famílias que querem sua autonomia e são definidas pelos MST. E letra E. Que a estrutura fundiária brasileira seja mantida. Bem, alternativa, tem mais a ver com o texto. Proposto é, letra C. Criação de assentamentos, seja pelo INCRA, seja por institutos de terra nos estados. Próximo exercício. Mackenzie, adaptado. O Estatuto da Terra define reforma agrária como melhor distribuição de terras do estabelecimento de um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra. De forma que força, quem diz, é respeitado se possível da justiça social. O aumento da produtividade para a garantia do progresso do bem-estar do trabalhador rural, bem como o desenvolvimento do país, prevendo a gradual e progressiva extinção do minifúndio e do latifúndio. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a reforma agrária brasileira, letra A, determina a transferência imediata da terra para o Estado, a fim de estabelecer a justiça social. B. Tem por finalidade única a transferência dos imóveis para novos proprietários, que garante maior produtividade. C. Prevê que todo habitante da zona rural deve tornar-se obrigatoriamente grande proprietário de terras, contribuindo para o lento e gradual progresso do campo. D. Determina o remembramento dos minifúndios e latifúndios, o aumento da produtividade, para garantir o desenvolvimento socioeconômico do país. E letra E. Não trata da alteração dos modos de realizar o processo de produção e valorização econômica da agricultura. Bem, a alternativa que melhor condiz com o que foi lido no texto é a letra D. Determina o remembramento dos minifúndios e latifúndios, o aumento da produtividade para a garantia do desenvolvimento socioeconômico do país. Próxima questão. Questão 7. Em relação à água pecuária brasileira, há sinais alternativas incorretas. Letra A. Os grandes investimentos aplicados em tecnologia e ciência contribuem para diminuir as limitações impostas pela natureza. A agricultura, ao mesmo tempo, aumenta a alta produtividade e volume de produção. Letra B. A Embrapa e o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, são responsáveis pela revolução técnico-científica observada no Brasil. Pesquisas promovidas por essas instituições, auxiliam no controle biológico das pragas, na produção de vegetais obtidos por E. Enxertia e na manipulação do código genético, plantas transgênicas. Letra C. Os incentivos às tecnologias da agricultura, por parte do Estado, estão voltados para as culturas de exportação, competitivas no mercado internacional e no mercado de empreendimentos. D. Atualmente, as culturas voltadas para a dieta básica da população brasileira estão recebendo problemas nos incentivos. Os pequenos produtores não mais se curvam aos grandes empresários, que controlam o processo de produção, comercialização, transporte e circulação de produtos. Letra E. As culturas tradicionais e a pecuária com baixa capitalização, praticadas de forma extensiva, são significativas nos seus produtos originais. Bem, então, de todas essas questões lidas, a incorreta é a letra D. Atualmente, culturas voltadas para a dieta básica da população brasileira estão recebendo os mesmos incentivos. Os pequenos produtores não mais se curvam aos grandes empresários, que controlam o processo de produção, comercialização, transporte e circulação dos produtos. Questão número 8. A ação de retúlio básico adaptada. Analisa a figura e o texto é seguido. Até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. A estrutura fundiária do Brasil continua a mesma do período colonial. A afirmação de Gilmar Mouros, dirigente nacional de movimento, do agosto sem terra, o INST, não era retórica. Então, aqui está, mais uma vez, falando da questão da reforma agrada. Uma possível resolução seria constituir uma questão primordial para a sociedade brasileira, mas que não avança no que diz respeito à aplicação efetiva de uma ampla reforma agrada. No Brasil, existe grande disparidade quanto à distribuição de terras. Uma vez que restrita a parcela da população brasileira, ele tem enorme percentual das áreas rurais do país, enquanto a significativa da população tem pouca ou menina propriedade. A questão fundiária envolve aspectos sociais e produtivo, entretanto, que ao longo da história tem permanecido inalterado em sua tendência e concentração. Bem, fica muito claro que grande parte das terras concentram em poucas mãos e a maioria tem pouca terra. Então, é necessário que se faça essa reforma agrária para que haja melhor distribuição de terras e que as pessoas possam aumentar a produção no nosso país. Ok, Pompas? Próxima questão. Questão número 9. PUC-SP, 2018. O Brasil tem maior número de assassinatos no campo desde 2003. O Pará lidera o ranking de mortos. A violência no campo no Brasil é a maior desde 2003, quando, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT, divulgado na segunda-feira, 2016, em 2017 foram 70 assassinatos, com aumento de 15% em relação ao número de 2016. O Pará liderou o ranking de violência com 21 assassinatos no ano passado. Dos 70 assassinatos em 2017, 28 ocorreram em massacres, o que corresponde a 40% do total. Desde 1985 a 2017, foram registrados 46 massacres no país, com 220 vítimas. No período, o Pará registrou 26 massacres, que vitimaram 125 pessoas. Então, nesse mapa, turma, podemos analisar a vítimas fatais de conflitos ocorreram no campo. Podemos perceber que a região norte é uma área bem interessante de ser analisada, onde ocorreu o maior número de massacres, principalmente no estado do Pará, que é nessa região, nesse local. Ao compararmos a notícia datada de março de 2018 com o mapa, que apresenta o período de 1985 a 1996, podemos concluir. Letra A. A violência no campo está disseminada em todo o território brasileiro de maneira bastante uniforme, desde o final do século passado. Os massacres ocorridos corroboram com a ideia da precariedade ou ausência do poder público nas áreas citadas. Alternativa B. O texto evidencia os massacres, que são ações planejadas entre os marginais ligados ao narcotráfico, devido à rota da cocaína, que passa principalmente pelo estado do Pará. Letra C. Existe uma evidente contradição entre o texto e o mapa, apesar de tratar do mesmo tempo. A violência no campo. O texto destaca o Pará como o estado mais violento, mas o mapa mostra uma distribuição mais igualitária dos assassinatos no campo. E letra D. O mapa e o texto se complementam e mostram que a situação de violência continua existindo no campo e concentrada principalmente no norte do país, destacando o estado do Pará desde 1985 até 2007. A alternativa que melhor evidencia a análise do mapa e do texto é a letra D. Desse modo, turma, eu encerro essa videoaula, refaçam os exercícios. Um abraço para todos com Deus.